Os africanos. Aplica, 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 Ela tá de zica Ela tá de zica Ela tá de zica Então mete logo a plica Ela tá de zica Ela tá de zica Ela tá de zica Então mete logo a plica Mete a plica nela No posto de mar grande Mete a plica nela No posto de barra grande Mete a plica nela No posto da coroa Mete a plica nela No posto de tabarica Aplica, 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 E aí